Deixa eu mostrar para vocês aqui esse veículo, esse lindo Palio 2008 O cidadão acabou de chegar aqui, é um carro que é bem chamativo Com certeza ele não vai sair daqui com ele Mas antes, vamos mostrar aqui o veículo para você que está a fim de comprar um Palio Esse é o ELX 1.4 Palio 2008 1.4 O que vocês estão achando? Aqui atrás o carro vem com engate para reboque, os quatro pneus estão muito bons Além disso, tem um jogo de rodas muito bom Confere aqui esses veículos do veículo, essa linha cromada O carro está com estética bem agradável Vamos aproveitar e dar uma olhadinha nesse teto do veículo Além disso também o carro possui desembaçador de vidro E esse acessório aqui que deixou a traseira mais robusta O que vocês acharam? Confere aqui também essa ultralateral do veículo Aqui na frente do carro possui farol de neblina Vamos conferir o carro aqui por dentro Tenho certeza que você está curioso em saber como é que está as condições do veículo Aqui atrás não possui vidros elétricos nas portas Vamos conferir de perto esses bancos Podemos observar que ele possui encosto de cabeça para os três ocupantes Além disso, o banco está bem forrado Possui esse grafismo aqui nesses detalhes Achei bonito De capete está muito bom O cidadão colocou esses tapetes de proteção Está afim de comprar um palho Isso aqui pode ser uma boa opção O que é que vocês estão achando? Deixa eu mostrar para vocês aqui esses detalhes Vamos começar pelos bancos Daqui da frente Estou muito bom pessoal Muito bom Muito bom Além disso o veículo possui ar-condicionado Já vem com som ambiente Lembrando que está tudo funcionando Ar-condicionado, direção hidráulica Dá uma olhadinha também nesse painel O carro está com uma estética muito boa Quanto será a pedida dele? Vamos aproveitar que o cidadão está se dispondo Vamos dar uma olhadinha nesse motor Tudo pronto amigo com o motor? Tudo pronto Tudo pronto Precisa fazer alguma coisa? Não, estou tranquilo Estou tranquilo, né? Você fez alguma revisão nele recentemente? Sim, fiz E é, né? Ele está com quantos quilômetros rodados aproximadamente? 160 Olha aí pessoal O carro com aproximadamente 160 mil quilômetros rodados O carro está todo gravadozinho, todo bonitinho Aparentemente não tem nenhum serviço para fazer Na dúvida de você, pausa, tá bom? E daqui a pouco o cidadão vai deixar contato Para você que fica interessado Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Jorge Seu Jorge Carro prontinho? Prontinho para viajar Documentação, como é que está? 2022 paga 2022 já está pago, já? Isso Olha aí pessoal O carro não precisa se preocupar com licenciamento 2022 O senhor está pedindo quanto no veículo? 24,500 24,500, né? Mas dá para negociar ainda, dá? Dá para negociar Aparecida alguma proposta de troca O senhor está disposto a trocar? Não, é só venda mesmo Só venda, né? Isso Deixe seu contato para mais informação É 64 9310 6150 É DDD? É DDD 64 64, né? Esse é o WhatsApp também? Isso Falar com? Jorge Jorge Tá bom meu amigo, muito obrigado Então pessoal, o que é que vocês acharam? Ficou interessado? Liga aí para o amigo Lembrando que ele está disposto a negociar Gostou do veículo? Corre, deixa seu like E compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais Beleza? Valeu Bem pessoal, estou chegando aqui agora com esse Palio 2002 Palio 2002 Está afim de comprar um pouco lá Seu primeiro veículo Não quer gastar muito Esse aqui pode ser uma boa opção para você Vamos continuar aqui mostrando para vocês Lembrando que ele é motor Fire Tá certo? Motor Fire Quanto será a pedida dele Deixa eu mostrar o carro aqui um pouco dentro Vamos dar uma olhadinha aqui na parte interna do veículo Começando aqui atrás O carro vem com porta-malas muito bom Espaço tranquilo para você acomodar suas pequenas bagagens Aqui atrás não vem com vidros elétricos Mas os bancos estão bem forrados Não possuem encosto de cabeças O que é que vocês estão achando? Vamos continuar aqui O carro não vem com vidros elétricos E também não possui direção hidráulica Apenas ar-condicionado Além disso O carro também acompanha Pessoal São ambiente Que vai acompanhar você nas suas viagens Você vai escutando suas músicas preferidas Sua rádio E vai fazer uma viagem bem tranquila Carro popular Agradável Baixo custo de manutenção Com certeza vai caber no seu orçamento O que é que vocês estão achando? Outro detalhe também Deixa eu mostrar para vocês aqui Esse teto do veículo O que é que vocês estão achando? Vamos aproveitar aqui O proprietário está aqui Deixa eu falar aqui com ele Bom dia amigo Qual é o nome do senhor? É Naldo Naldo Seu Naldo tudo pronto? Carro? Todo pronto Documentação Como é que está? Todo um dia Já vai com dois mil e vinte e dois? Já entrega com dois mil e vinte e dois Já entrega com dois mil e vinte e dois Pago, né? O senhor está pedindo em quanto no veículo? É dez mil Dez mil reais Mas dá para negociar ainda A gente conversa Aparecendo alguma proposta de troca? Troca depende Uma moto Uma moto, né? A sua preferência é mais moto É A mecânica está ok do veículo? Toda Para viajar Ele dá com quantos quilômetros rodado aproximadamente? Está com cento e sessenta mil Olha aí pessoal Carro com aproximadamente Cento e sessenta mil quilômetros rodado Para quem está nos assistindo e ficou interessado Deixe o seu contato É nove Seis Dezoito Seia sete Dezesseis DDD 81 É Oito Esse é o WhatsApp também? Isso Falar com? Naldo Naldo Mas também Se você tiver alguma moto Estiver interessada em fazer troca Liga Para saber de mais informações E deixa seu joinha E pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Palio 2006 Palio 2006 Se liga aí nessas imagens aí Que a gente está trazendo para vocês Dá uma olhadinha em cada detalhe Os pneus estão bons Dá para você andar bastante ainda Carro vem com calota Dá uma olhadinha em cada detalhe aí Nessas imagens Deixa eu continuar aqui Vamos aproveitar que o capô está aberto Deixa eu mostrar para vocês aqui esses detalhes Dá uma olhadinha aqui nesse motor pessoal Confere aqui junto com a gente Motor aparentemente está todo sequinho Nenhum serviço para fazer Daqui a pouco o cidadão vai deixar o contato Você ficar interessado Vai ligar para ele E saber de mais detalhes Essa outra lateral O veículo está muito boa Está aí Um carro Muito bom Um carro 1.0 Baixo custo de manutenção O que é que vocês estão achando? Deixa eu continuar aqui mostrando para vocês Vamos aproveitar e dar uma olhadinha nesse teto aqui pessoal Confere aqui junto com a gente Esse teto do veículo Cada linha Tá bom? Deixa eu mostrar o carro aqui por dentro Aqui atrás Não tem vidros elétricos É comum ainda Mas tem posto de cabeça para dois ocupantes aqui atrás Os bancos estão bons Está bem forrado O carpete também está bem aceitável Aqui na frente possui vidros elétricos Além disso O carro tem direção hidráulica Ar-condicionado Tudo funcionando Segundo o proprietário Os bancos da frente acompanham A qualidade do banco de trás Tudo bem forrado Mesmo padrão Não tem risco Não tem arranhões Popular Bem agradável Carro de baixo custo de manutenção Sobre autonomia É muito boa também Quem possui sabe O que é que eu estou dizendo Seguro baixo Revisão baixa Um carro De uma Boa revenda Você tiver Endereço de comprar E lá na frente Você quiser desfazer Não vai demorar muito O que é que vocês estão achando? Vamos aproveitar aqui O amigo está aqui Deixa eu falar aqui com ele Bom dia cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Claudiano Claudiano né Tudo ok com o carro? Tudo ok Filézinho em dias Já vai com 2022 pago? Está para pagar 2022 Dependendo do negócio Já vai e pronto Mecânica está ok? Está ok Ele está com quantos quilômetros Rodado o senhor sabe dizer? 193 mil Olha aí pessoal O carro com 193 mil Quilômetros de rodado O senhor está pedindo Quanto nele? 17.500 17.500 né Dá para negociar ainda? Dá Deixe o seu contato Para quem ficar interessado 081 9360 3555 É o WhatsApp também? É o WhatsApp também Falar com? Claudio Claudio né Está bom meu amigo O senhor aceita a proposta De troca também? Aceito a proposta Na estrada Estrada né E é né? Está bom amigo Muito obrigado Está aí pessoal Vocês gostaram? Deixa seu comentário Aqui embaixo Não esquece de deixar seu joinha Ok pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está trazendo agora Para vocês Esse Palio Adventure Deixe seu comentário 1.8 Carro está muito bom A estética do veículo Está daquele jeito Aqui atrás pessoal O carro possui Desembaçador de vidro Tem pino para reboque Logo ali Deixa eu trazer Para vocês Esses detalhes aqui Lembrando que o carro Tem kit e gás pessoal Vamos dar uma olhadinha Aqui nesse tanto Aqui do veículo Confere aqui Junto com a gente Aqui no canal Que a gente vai mostrar Muito detalhe para vocês Deixa eu dar um giro Aqui nesse veículo Os quatro pneus Desse carro Está muito bom Ainda está no pelo Deixa eu mostrar Esse detalhe para você Eu não sei se vocês Conseguem nos acompanhar Mas os pneus Estão praticamente No pelo Em estado de novo Jogo de rodas Está muito bom Gostei também Dessa frente do veículo Além disso Ela conta com Esse jogo De farol De neblina Muito bom Quero ver Se você não vai enxergar Com um farol desse O que é que vocês Estão achando pessoal O que é que vocês Estão achando pessoal Retrovisores Possuem Rebatedores de seta Vamos aproveitar Dar uma olhadinha Aqui atrás Não possuem Pedros elétricos Nas portas de trás Os bancos São todos em tecido Mas tem encosto de cabeça Para todos os ocupantes Tem esse design aqui Desse banco Além de um conforto Extra Que quem vai aqui atrás Possui As pernas Têm um espaço Bem agradável Esse porta-mala Gigantesco Tem pouco mais De 500 litros A capacidade dele Vamos dar uma olhadinha Aqui na frente Aqui na frente Já possui Vidros elétricos O carro também possui Alguns airbags Não tem som ambiente Mas tem ar-condicionado Airbags aqui também No volante Na olhadinha Desse painel Pessoal O que é que vocês Estão achando hein Estão gostando Da proposta Desse veículo Daqui a pouco Vou falar com o cidadão Ele vai deixar Para vocês Contato E outras informações Tá bom Confere aqui Atrás do veículo Como eu falei Porta-mala Muito grande Cabe só falar De casa tranquila Aqui nesse porta-mala O que é que vocês Estão achando Aqui vamos aproveitar E conferir Como está a situação Do motor Tudo ok amigo Com a mecânica Olha aí pessoal Confere aqui Lembrando Que o motor 1.8 Tá certo Outro detalhe Que ele vem Com kit gás Vem com kit gás Vamos aproveitar Que o proprietário Está aqui Deixa eu falar Aqui com ele Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor O nome é Flávio Seu Flávio Me fala mais alguma coisa A respeito do carro É o carro Ele é 1.8 Que tem um kit gás Regularizado no documento Completo Ele A mecânica está ok Está tudo ok O senhor fez algum serviço De manutenção Não Está tudo ok E a documentação Como é que está A documentação é em dia Já vai com 2.022 pago É por esse preço Vai O senhor está pedindo Quanto nele 32 32 32 mil reais Mas dá para negociar ainda Dá Dá Não negocia Você aceita a proposta De troca também Só em uma estrada Só em uma estrada Né Estrada cabine dupla Pronto Olha aí pessoal Quem tiver uma estrada Cabine dupla E tiver afim de fazer o negócio É o amigo vai deixar contato Deixa o seu contato Para quem ficar interessado 81999703136 É o whatsapp também É Falar com Repetindo 81999703136 Falar com Com o Flávio Flávio Está bom meu amigo Muito obrigado Obrigado Até aí pessoal O carro já vem com o Kiki Guide Motor 1.8 Tem um espaço bem agradável Fico interessado Liga aí para o amigo Para saber de mais informações E já deixa Seu like Você que gosta De um carro Que tem um porta-mala Daquele jeito A proposta do Palio Weekend Pode até Lhe agradar Estou chegando agora A esse Palio Weekend 2012 1.6 Pessoal Palio Weekend 2012 1.6 Deixa eu mostrar Para vocês aqui Essa lateral Aqui atrás Tem desembaçador De vidro Apenas isso O carro também Vem com esse jogo De rodas Muito bom Os quatro pneus Se encontram Ainda no pelo Vamos aproveitar Que o amigo Levantou aqui O capô Deixa eu mostrar Para vocês aqui Esses detalhes Do motor Olha aí pessoal Carro todo prontinho Cravado Aparentemente Não tem nem Serviço Para fazer Todo sequinho Olha aí Na dúvida Você pausa o vídeo Deposta aqui Com esse sol Vendo aqui Ano grau Padrão Carro também Vem com farol De neblina Excelente Mecânica Está ok Olha aí pessoal O que vocês estão achando Carro todo revisado Segundo o proprietário Vamos dar uma olhadinha Aqui nesse teto Do veículo O que vocês estão achando Vamos dar uma olhadinha Aqui Olha aqui Aqui atrás Não tem vidros elétricos Mas acomoda Tranquilo Tranquilo Três pessoas Aqui atrás E todos os ocupados Possuem encosto de cabeça Os bancos Estão muito bons São em tecido Não tem risco Não tem arranhões O capeta do veículo Está muito bom Esse detalhe aqui Do centro do veículo Que é esse túnel Bem rebaixado Não vai atrapalhar O ocupante aqui do meio Confere aqui Cada detalhe O cidadão Levantou aqui A mala do veículo Vamos aproveitar Ela possui Praticamente Duas divisão Aqui dá para você Colocar algum objeto Algo que não seja Tão alto Para não atrapalhar A visão do motorista E esse porta-malas Aqui Com muito espaço Eu acredito Que tem um pouco Mais de 500 litros De capacidade Suficiente Para acomodar Todas as suas bagagens Para uma viagem longa Está aí Carro muito bom Mecânica também Muito boa Motor Não vai Deixar você na mão Nas suas viagens Porque tem uma potência Muito boa Lembrando que é Motor 1.8 Se você souber Andar bem Dá para você Economizar ainda Viu E também Se você quiser Dar uma acelerada Adiantar nas suas viagens Ele tem Gás suficiente Para isso Tem uma tomada auxiliar Ar-condicionado Já vem com São ambiente Porta-luvas Ali Tem dois espaços Dá uma olhadinha Também aqui nesse painel Muito bom O que é que vocês estão achando? Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Vamos aproveitar Que o cidadão está aqui Falar com ele Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Genivaldo Seu Genivaldo Me fale A respeito mais do carro Não Eu sou o segundo dono dela Segundo dono, né? Segundo dono Ele tem quantos quilômetros Rodado? 160 Olha aí pessoal Carro com aproximadamente 160 mil quilômetros Rodado A mecânica está ok? Está zerada A mecânica é toda realizada Precisa fazer nada não, né? E a documentação Como é que está? Um dia Já vai com 22 pagos já? Não Documento em 2022 não Não, né? O senhor sabe dizer Quanto é que é em média O IPVA desse veículo? 900 900 reais o IPVA, né? Aproximadamente O senhor está pedindo quanto? 33 mil 33 mil reais Mas tem um chorinho Ainda tem? Eu dou uma matrícula 2022 na mão Já entrega pronto, né? Já entrega pronto Aparecendo proposta de troca? Não, só venda Só quer vender? Eu quero comprar uma estradazinha para ele Muito bem Deixe seu contato para mais informação 94-520722 É... DDD81 É Esse é o WhatsApp também? É É o WhatsApp Falar com? Val Val Tá bom, meu amigo Muito obrigado Tá aí, pessoal O que vocês acharam? Gostou do veículo? O carro está Prontinho Sabe o que é um carro? Prontinho Tá isso aí Fica interessado Liga E vai fazer Um bom negócio Lembrando que ele está disposto A negociar Beleza? Ok, pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Fiat Palio Celebration 2008 Fiat Palio Celebration 2008 Dá uma olhadinha aqui Cada detalhe Os quatro pneus estão no bom Já vem com Essas calotas aí Que estão No padrão Confere aqui Toda essa lateral do veículo Nos acompanhe Fica conosco Até o final Confere aqui também Esses faróis O estado de conservação Do veículo Está bem agradável Vamos aproveitar E dar uma olhadinha Aqui nesse teto do veículo O que vocês estão achando Comenta aqui embaixo Deixe aqui nos comentários A sua opinião Aqui atrás O carro possui Desembaçador De vidro traseiro Lembrando que é Motor 1.0 A linha Fire Vamos continuar aqui Dar uma olhadinha Nesses detalhes Aqui atrás Não tem vidros elétricos Encosta de cabeça Para dois ocupantes Ocupantes do meio Não tem encosto Mas a bancada Está boa Toda em tecido Não tem risco Não tem arranhões A parte do veículo Está bem aceitável Também Está aqui Um carro popular Da Fiat Para você Que está com Seu orçamento Reduzido Isso aqui Pode ser uma boa opção Um dos populares Bem aceitáveis E vendidos A Fiat Vidros elétricos Aqui na parte Da frente Um carro bom De mecânica Possui Um baixo custo De manutenção Carro vem com direção hidráulica Ar-condicionado Possui também Um som ambiente Vocês estão gostando Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Sua participação É fundamental Aqui para o canal GD Filmes e Fotos Vamos dar uma olhadinha Aqui nesse motor Está tudo prontinho Amigo Motor Tudo ok Revisado Precisa fazer alguma coisa De mecânica Não está Nada Olha aí pessoal Todo revisado Ele está com quantos quilômetros Está com 130 mil rodadas autênticas 130 mil rodadas autênticas Vamos aproveitar Que o cidadão está aqui Deixa eu falar aqui com ele Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Edson Seu Edson Mecânica está tudo ok né? Tudo ok Documentação como é que está? Ok No meu nome Estou de certinho Já vai com 2022 pago? 2022 pago O senhor está pedindo quanto No veículo? Esse carrinho estou pedindo 20 mil 20 mil reais A conversa aí Com valor Tem um chorinho ainda né? É O senhor aceitaria também Proposta de troca? Não, não Só mais Só venda né? Normalmente só venda Deixe seu contato Para quem ficar interessado 9166 5335 DDD881 É Whatsapp também? Isso Falar com? Edson Edson Tá bom meu amigo Muito obrigado Obrigado a você Tá aí pessoal O que é que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Se ficar interessado É só ligar para o amigo Lembrando que ele está disposto A negociar Beleza? Valeu Ok pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está trazendo agora Para vocês Um carro Quem é exigente E está querendo comprar Um Palio 2013 Essence Essa aqui pode ser Uma boa opção Gente Aqui atrás O carro possui Alguns sensores de garagem Além de Desembaçador de vidro Você está querendo Um carro prontinho Se liga nessa dica Que a gente está Trazendo para vocês O carro vem com os 4 pneus Muito bom Os da frente Estão melhor Do que o de trás Não tem jogo de rodas Apenas carota Mas eu quero convidar vocês Para ficarem conosco Até o final desse vídeo Dá uma olhadinha Nesses vínculos Desse carro Confere com a gente Cada detalhe Dá uma olhadinha Nessa pintura A estética do veículo Está muito agradável O carro vem com essa película Tá certo? Se você gosta Ou não Deixa aqui embaixo Nos comentários A gente quer ouvir você Vamos continuar Mostrando o carro aqui Toda essa lateral Toda essa frente Aqui na frente Tem Barol de neblina Está aí Um carro agradável 16 válvulas Lembrando que é Motor 1.6 Tá bom? Confere aqui junto Com a gente Cada detalhe Deixa eu mostrar Para vocês aqui Essa parte interna Começando A parte de trás Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Esses bancos Os bancos estão Bem revestidos Encosto de cabeça Para os três ocupantes Bem Econômico Capete do veículo Está muito bom Esse Tônio central Eu particularmente Acho ele Um pouco alto Mas nada Que seja Absurdo Quem vai Aqui atrás Principalmente O ocupante Do meio Dá para viajar Tranquilo Outro detalhe Que aqui atrás Não possui Vidros elétricos Tá certo? Deixa eu mostrar Para vocês aqui Esses detalhes Fica com a gente Até o final A fim de comprar Um palio Esse aqui Pode ser Uma boa Opção Para você Escutou né? Deixa eu abrir Aqui essa frente Para você Parece uma porta De geladeira Aqui na frente Conta com vidros elétricos Tá bom? Carro bem Cuidadozinho Quem possuiu Teve Bastante cuidado Aqui na frente Os bancos Estão Bem agradáveis De bancada Não tem estresse Nenhum pessoal Você não vai ter Nenhuma dor de cabeça Com estofado Aqui na frente O carro Possui um som Ambiente Você vai escutar Tranquilo As suas rádios Além disso Tem ar condicionado E alguns airbags Tá bom? Logo ali na minha frente Tem porta luvas Dá para você Guardar bastante objeto Tomada de alimentação Logo ali embaixo Outro detalhe também Volante Que possui alguns controles Alguns controles simples Além do Airbag Deixa eu mostrar para vocês Aqui esse painel De instrumentos O carro está com estética Muito boa O que vocês estão achando Pessoal? Comenta aqui embaixo Deixem nos comentários O que você está achando O carro Está bem Agradável De vocês Compraria? Comenta aqui embaixo Vamos aproveitar Que o nosso amigo Está disposto A mostrar aqui Esses detalhes Tudo aqui Tudo aqui amigo Com a mecânica Tudo aqui Tudo revisado Essa semana Trocado óleo Filtro Filtro Ter ar condicionado Tudo Está tudo pronto Aqui Foi revisado Foi revisado Essa semana Tudo certinho Já vai com 22 pagos Olha aí pessoal Você só vai gastar Com transferência Segundo O proprietário Botou Está tudo Prontinho Os meus olhos Não tem nenhum Serviço Para fazer Olha aqui pessoal O carro Todo cravado E aí Deixa nos comentários A sua opinião Sua participação É muito importante Aqui para nós Vamos aproveitar Aqui o amigo Que está aqui Deixa eu falar Aqui com ele Já é conhecido Nosso Não é Zeque Heróis É isso aí Documentação na mão Mecânica está ok Agora o povo Quer saber Quanto está sendo a pedida 32 mil 32 mil reais Mas tem um chorinho ainda Não é homem Já vai com 22 pagos 22 na mão Olha aí O documento ainda É de um verdinho Só pegar Preencher e transferir Olha aí pessoal Deixa seu contato Para mais informação DDD 81 9847 3506 Falar com Zeque Heróis É whatsapp também Né Whatsapp também Tá certo amigo Muito obrigado Tá aí pessoal O que é que vocês acharam Gostou Comenta aqui embaixo Sua opinião É muito importante Aqui para nós Se você ainda não Deixa o seu like Deixa seu like Vem pessoal Estou chegando aqui Dá olhando aqui Toda essa lateral Do veículo Do veículo Nos acompanhe A gente está trazendo Para vocês Muito detalhe Tá afim de comprar Um palio Confere aqui junto Com a gente Todas essas imagens Aqui na frente Pessoal O carro vem com Farol Que possui Máscara negra O carro não tem Farol de neblina Tá certo O que é que vocês estão achando Tá aí Um carro Um espaço muito bom Que com certeza Não vai ocupar Todo o espaço Da sua garagem Deixa eu continuar Mostrando para vocês Esses detalhes Vamos aproveitar E conhecer o carro Aqui por dentro Fica conosco Até o final Desse vídeo Gente Aqui atrás Não possui Vidros elétricos Mas os bancos Estão bem forrados Tá bom Esse carro também Tem um porta malas Bem generoso Cabe bastante bagagem De capeta Está muito bom Tá com Uma estética Muito boa E agradável O que é que vocês Estão achando Deixa eu mostrar Para vocês aqui Esses outros detalhes Da frente Que possui Vidros elétricos Apenas Nas duas portas Da frente Dá uma olhinha Nesses detalhes Sua participação É fundamental Aqui para nós E eu pergunto A vocês O que é que estão achando Será que Cabe não ser O orçamento Daqui a pouco O cidadão Vai deixar contato E o valor dele Para você Que estiver interessado O carro Está tudo funcionando O ar condicionado Direção hidráulica O carro também Já vem com Duas airbags Já vem com Som ambiente Dá uma olhadinha Também nesse Panel de instrumentos Comenta aqui embaixo O que é que você Está achando Vamos dar uma olhadinha Aqui nesse motor Do veículo Conferir de perto Aqui Junto com a gente O carro está Todo gravado Está com estética Muito boa Na dúvida Eu vou ser Pau do vídeo Está certo Os meus olhos Não tem nenhum serviço Para fazer O carro está Todo sequinho Mas confere aqui Todos esses detalhes O que é que vocês Estão achando Pessoal Ok, vamos aproveitar Que o cidadão Está aqui Deixa eu falar Aqui com ele Bom dia amigo Bom dia Qual é o nome do senhor? Adson Seu Adson Tudo ok com o carro? Tudo ok Mecânica Tudo ok Documento pago Precisa fazer alguma coisa No carro? Não Documentação Está tudo ok Tudo ok Já vai com 22 pagos Já está pago Já A pergunta Que não quer calar O senhor está pedindo Quanto no Pali? 34 mil 34 mil reais Dá para negociar ainda? Dá Dá para negociar ainda O senhor aceitaria também Proposta de troca? Não Só para vender mesmo Só para vender mesmo Só para comprar uma caminhoneta Muito bem Deixe seu contato Para mais informação É 95 Não É 8221 5540 Repita 8221 5540 DDD 81 81 Esse é o WhatsApp também? WhatsApp também Falar com? Adson Adson Tá bom meu amigo Muito obrigado Obrigado Então pessoal O que é que vocês acharam? Ficou interessado? É só ligar para o amigo Para saber de mais informações E lembrando que ele está disposto A negociar Gostou? Comenta Compartilha E já deixa seu joinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.